E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como que faz pra estar acionando o suporte da ASUS. No caso do decorrer do vídeo também, eu vou falar pra vocês o que aconteceu no meu caso, que eu acionei de uma placa de vídeo que eu tinha comprado, tinha uns 3 meses mais ou menos, na Magazine Luiza. Bom, aqui você vai colocar no caso sua data de nascimento, que o site pergunta justamente, né, pra ver se você não é de menor, que você não vai ficar perturbando os caras. Então você coloca a data de nascimento de quem comprou, no caso. Número de séries, aí você vai encontrar na caixa ou na nota fiscal, tem o número lá do seu produto. Você tem que digitar corretamente o número aí, pra não dar errado. E também assim que você digitar, já vai ver qual produto que é que você tá acionando a garantia. Bom, digitou, você colocou ali pesquisar, ele já aparece ali o modelo do que que é. Você vai colocar no caso a data da compra. Aí no caso na data de compra, eu coloquei a data que eu recebi, né, dia 22. Lembrando que tem que ter a nota fiscal pra você poder anexar. Ó, depois de anexar, você vai digitar aqui o problema, né, Você vai colocar, especificar exatamente qual que é o defeito. E responde todas as perguntas aqui que ele vai fazer, né, Sobre o que que tá acontecendo com o seu produto. No caso eu preferi colocar aqui outros produtos e digitar ali embaixo o que tava acontecendo. Aí aqui no caso é a hora que você vai começar a... Xingar todo mundo, falar o que tá acontecendo. No caso, o que que eu fiz? Eu, fora isso, do problema da placa, eu escrevi também uma folha e coloquei junto com a embalagem. Tipo, dentro da caixa e mandei, especificando todo o problema, Porque o campo ali é bem pequeno, não tem como escrever muita coisa. Ó, depois que você preencheu tudo aqui, especificou, Aí eles perguntam qual é o melhor horário pra eles entrarem em contato com você, né, Por telefone, pra perguntar o que tá acontecendo. Ou se eles tiver alguma dúvida. Você preenche tudo certinho. Aí aqui no caso, o que que eu fiz? Eu preenchi com os dados do meu cunhado, o e-mail e o telefone e coloquei o meu. Porque se a garantia ligasse pra ele, ele não ia saber informar o problema. Como eu comprei no cartão de crédito dele, essa placa, Então, no site da Magazine, ele comprou pela conta dele, Eu só mandei o link e ele fez a compra. Então, por isso que eu tô preenchendo com os dados dele. Essa parte de devolução aqui, que eles pedem o endereço, é muito importante. Porque no caso, eles foram até o endereço que eu coloquei buscar o produto. Dependendo de onde você morar, pode ser que eles façam isso. Ou, às vezes, você tem que mandar pelos correios, se for um lugar longe. A assistência técnica que tinha era praticamente do lado de onde que eles foram retirar. Então, foi bem rápido o processo pra poder fazer isso. Mas, como eu disse, dependendo de onde você morar e for longe, as assistências da ASUS, Eles vão, normalmente, gerar uma etiqueta e pedir pra você, no caso, tá mandando nos correios. Aqui no caso, ele falou que ia demorar até dois dias pra tá mandando no meu e-mail. Bom, galera, o que aconteceu no meu caso? Depois de uns dois dias, eles mandaram pro meu e-mail uma folha pra mim assinar, Dizendo que em até dois dias, eles iriam retirar o produto comigo pra mandar pra assistência. Aí, depois que eles retiraram e retiraram, no caso, numa quinta, Na segunda-feira, consultou lá como chegou pra assistência. Depois disso, o site, eles te dão um código que ele chegou por e-mail, Eu pude ir tá acompanhando. Aí, ficou assim, analisando, e depois foi pra opção lá que tava em reparo, Que tinha, tipo, achado o problema. Aí, depois voltou de novo pra analisando. Eu fiquei, caramba, já faz duas semanas que tá nisso. Aí, depois de duas semanas, veio um e-mail pra mim, dizendo que tava com defeito, Que eles não conseguiam o reparo, que ia me fazer o reembolso. Aí, no caso, foi aí onde começou a minha felicidade. Por quê? Eu comprei essa placa de vídeo por R$4.700, Parcelado em 12 vezes na Magazine Luiza. E aí, eles falaram que ia me fazer o reembolso de R$5.400, Que é 15% a mais do que eu paguei. Um colega meu disse que, no caso, esses 15% a mais, Que é lei que deveria pagar mesmo. Eu pesquisei sobre e eu não achei nada sobre isso. Outro colega meu que trabalha na Magazine Luiza, Ele me falou que isso aí é meio que a marca, não quer ser mal vista, Então, elas já pagam isso automaticamente, Pelo tempo que a placa do meu produto ficou lá, Transtorno e etc. Sinceramente, eu não sei, porque, como eu disse, eu pesquisei e não achei nada sobre. Mandaram pra mim, perguntando os dados bancários e etc. Eu até mandei assim, Pô, mano, manda uma 3070 aí no lugar da minha, Minha Luiza assiste e tá tudo certo. Não me responderam, só responderam assim, Com uma folha, com os dados pra mim preencher com o número da conta, Pix e etc. E aí, eles falaram que o prazo pra fazer o Pix seria até dia 11, Ou seja, daria exatamente 30 dias que a minha placa tava como chegou lá. Porque eu acho que chegou dia 9, mas eles lançaram o sistema como dia 11, que chegou lá. Aí eu falei, caramba, mano, tem que esperar mais ainda. E mais ou menos um dia, lá pro dia 6, por aí, mais ou menos, O Pix caiu na conta do valor que eles prometeram. Então, eu fiquei muito feliz, porque, Se eles me devolvessem o limite do cartão de crédito, Eu já ficaria muito feliz, Por causa que os preços da placa de vídeo tinham baixado muito, Eu conseguiria comprar uma melhor. Essa era a minha primeira coisa que eu queria que acontecesse, Que eu já ia ficar muito feliz. Se eles mandassem uma placa nova funcionando, Eu ia ficar muito feliz também, Porque a placa é muito boa. E se eles arrumassem a minha e me mandassem de volta, Aí eu já não ia querer, Eu já ia mandar, eu nem ia abrir, Eu ia mandar de volta, Falar que tava com defeito, Até eles devolverem o meu dinheiro. Mas eles fizeram algo que eu não esperava, Foi devolver o meu dinheiro em forma de Pix ainda. Não tô falando nem a questão dos 15%, Que deu uma boa diferença, Deu uma diferença de 700 reais. Tanto é que eu coloquei mais 500 reais em cima, E consegui pegar uma placa, Que tipo custava uns 3, 4 mil a mais, Do que quando eu comprei essa minha, Por 4, 700. Porque os preços abaixaram, E eu consegui um preço legal. Então é isso aí galera, Que você viu aí a assistência da ASUS, Tá aprovada, Tanto é que agora, Com o dinheiro que eles me deu, E com uns 500 reais a mais que eu coloquei, Comprei outra aqui da ASUS, Porque valeu muito a pena. E assim ficou pronto. E aí,